Spaceman e Caveman. São duas unidades, uma só de luzes e a outra de som. Eles estão interligados. Quando uma emite som, a outra responde com sinais luminosos. São cinco canais de som. Esses canais estão ligados com determinados subwoofers, com a lâmpada aqui de baixo desse, que faz o grave, a de cima com um canal, e eles vão se comunicando. Os sons são tentativas de fazer algum contato para dentro ou para fora da Terra.